Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte e hoje eu começo mais um vlog de produção. Agora são 8h22 e eu tenho algumas clientes que são crocheteiras, então uma cliente me pediu para fazer um jogo de banheiro, só que ela queria na cor vermelha, vermelho e marrom e eu não tenho essas cores aqui e ela tinha no estoque dela, então ela trouxe aqui para mim e eu vou fazer um jogo de banheiro. Aqui ela começou, mas ela não conseguiu fazer, então eu vou fazer para ela. Aqui eu tenho a cor marrom, a numeração é 1100, número 6, o barbante é número 6. Aqui também eu tenho o vermelho, o barbante número 6 e a numeração dele é 1000100. Então eu tenho dois cones fechados e dois cones abertos. Eu vou fazer um jogo de banheiro que ela me pediu e depois talvez ela vai querer mais alguns tapetinhos. Então eu vou começar a crochetar, aí lá pelas 10h30, que é a hora que eu paro para o meu almoço, eu volto aqui mostrar para vocês o que eu consegui fazer. Então até mais tarde! Bom pessoal, voltei aqui, agora são 10h34 e eu vou começar a fazer o meu almoço, mas eu vim mostrar para vocês o que eu já consegui fazer. Eu peguei aquele cone que estava aberto, olha, quase acabei com ele e eu fiz as bases dos meus tapetes. Esse aqui é um tapete, eu fiz com 39 correntinhas, essa é a tampa do vaso, eu fiz com 33 correntinhas e esse vai ser o pé do vaso, eu fiz com 32 correntinhas. Então o meu trabalho está assim por enquanto, eu vou fazer o meu almoço, depois a 1h30 eu volto aqui com vocês para mostrar... 1h30 não, 1h30 eu volto no meu almoço. Quando eu for na hora do café, eu venho aqui mostrar para vocês a hora que é e o que eu já consegui fazer. No marrom eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras no tapete, eu vou fazer 4 carreiras também no pé do vaso, mas a minha tampa do vaso eu fiz apenas 3 carreiras, 1, 2, 3, porque senão ela fica muito grande. Aí ela não fica tão bonita assim no vaso. Então eu vou voltar do meu almoço, vou acabar aqui o meu pé do vaso e vou vir com vermelho em todas, tá bom? Eu acredito que eu vou ter que abrir um marrom novo para acabar esse daqui, aquele marrom ali que ela me trouxe, tá bom? Então eu vou almoçar, gente, começar a fazer tudo aqui e lá pelas 3h eu volto com vocês, tá bom? Então até as 3h. Bom, voltei aqui para mostrar para vocês, agora são 3h21 e olha só quanta coisa que eu já fiz. Eu só dei uma pausa para o meu café agora. Então eu já tinha feito essa peça, vocês lembram? Essa aqui é a tampa do vaso e esse é o pé do vaso. Eu estava aqui, né? Aí eu fiz aquela partinha ali e fiz mais 6 carreiras no vermelho. E aqui eu tenho o meu tapete, eu estou fazendo ele agora. Eu consegui fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Está aqui pela metade, não acabei a quinta. Vou fazer essa carreira, mais uma. Depois eu vou para a tampa do vaso, vou passar o vermelho ali. Aí depois que eu passar o vermelho, eu volto com o marrom. Mas isso eu mostro para vocês à tarde como está a capa. Então agora são 3h30, lá pelas 4h, 4h15 eu volto a fazer meu crochê. E lá pelas 6h eu venho mostrar para vocês aonde está meu jogo de banheiro. Lembrando que eu vou terminar esse jogo hoje ainda. Então eu volto hoje para mostrar para vocês como que está. Se eu terminar até as 6h eu volto aqui e mostro. Se não, eu venho às 6h e um pouco mais para tarde, tá bom? Então até as 6h. Bom gente, voltei aqui. Passei um pouco da hora, agora é 6h29. Mas o que eu consegui fazer até agora? Essa é a minha tampa do vaso. Eu passei o vermelho e depois eu passei o marrom. Depois eu vou vir com o vermelho novamente, vou fazer aquele biquinho russo. Então essa é a tampa do vaso. Essa daqui é o pé do vaso, olha lá. Falta passar o marrom e depois o vermelho para acabar com ela. E esse é o meu tapete. Esse falta todo o marrom e o vermelho. Bom, o marrom eu já acabei com aquele meu primeiro. E eu tenho esse daqui. Depois eu tenho esse vermelho aqui que já está acabando. E eu tenho ainda esse daqui. Então vamos ver quanto que vai sobrar. Eu vou dar uma descansada agora. Vou tirar quase uma horinha para descansar o meu braço. Depois eu volto para fazer ele, porque eu quero terminar ele hoje. Então eu vou descansar e já volto, tá bom? Bom, bom dia, gente. Agora são... Ai, deixa eu ligar aqui. Agora são 8h56 da manhã. Bom, eu falei para vocês que eu ia descansar e depois eu ia fazer crochê. Comecei a fazer e desisti, gente. Já deu meia hora. Sabe quando a gente está cansada e não rende? Era eu ontem. Não rendia. Ai eu aproveitei hoje cedo. Não sei como está aí na cidade de vocês. Mas aqui está chovendo há dias. E eu com criança, gato, cachorro, já viu, né? Aproveitei, já faxinei minha casa. Já lavei o quintal. Já fiz o que eu tinha que fazer aqui em casa. E agora eu vou voltar no meu crochê. Ontem eu terminei esse daqui, que era o pé do vaso. Lembrando que ainda falta a carreirinha do bico. Terminei esse e comecei a fazer esse. Olha lá, passei só uma carreirinha aqui, ó. Está daqui até aqui só. Então eu parei por aqui ontem à noite. Agora eu vou voltar a crochetar e eu vou mostrar para vocês agora quando eu terminar, tá bom? Vim aqui só para falar que já é outro dia. Ontem eu parei, para mim já deu. E eu vou começar hoje de novo, tá bom? Então eu vou terminar, aí eu mostro para vocês a hora que é. Lembrando que agora é 8h57 agora. Então comecei meu crochê um pouquinho tarde. Mas vamos lá, bora crochetar. Pronto, pessoal. Já terminei o meu jogo de banheiro. E agora são 2h51 da tarde. Eu fiz assim o meu dia. Vocês viram que eu comecei a crochetar um pouquinho mais tarde. Aí depois eu fui almoçar, era 11h e voltei a 1h, tá bom? E o que sobrou foi esse marrom, daqueles dois cones, um aberto e um fechado. E sobrou bastante do vermelho, olha só. Sobrou bastante para ela. Esse daqui é a minha tampa do vaso, que eu fiz com a redinha aqui atrás. Eu gosto de fazer assim, ó, a redinha é bem normalzinha, só com as correntinhas aqui. Eu não faço assim, eu não sei se a cliente pede. No caso, essa não pediu. A minha tampa do vaso, ela ficou 47cm de largura por 62cm de comprimento. Então, ela ficou bem grandona. Essa, esse é o pé do vaso. Olha só, ela pediu assim, com esse encaixe. Aí, eu fiz para ela. E ele ficou com 54cm por 59cm. E ficou um tapetão, gente, bem grandão. Olha só, que lindo. Para quem tem banheiro grande, fica perfeito. Então, esse meu tapete, ele ficou com 78cm de comprimento por 54cm de largura. E eu fiz assim para ela. Eu cobrei R$38,00 cada tapete desse daqui. Gente, eu não faço diferença nas peças. Se a pessoa quer tanto o tapete, quanto o pé do vaso ou a tampa do vaso, eu cobro o mesmo valor nas peças. Então, se esse tapete do meu é R$38,00, eu vou cobrar R$38,00 na tampa, R$38,00 no pezinho, assim, do vaso. Se fosse outro inteiro, seria R$38,00. Como é o pezinho, só R$38,00. Então, eu cobrei R$38,00 dela, cada tapete. Então, saiu R$114,00, se eu não estou enganada, esse jogo aqui. Aí, eu vou pesar esse jogo, vou descontar o valor do barbante, porque o barbante foi ela que me deu. Só que esse valor do barbante, eu vou descontar no barbante que eu tenho aqui. Então, eu faço o valor pelo que eu tenho aqui. Vou descontar o valor, e assim, vou entregar pra ela. Gostaram desse jogo? Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Então, a minha tampa do vaso, pra dar certo, eu fiz uma, duas, três carreiras do marrom, uma, duas, três, quatro carreiras do vermelho, uma carreirinha do marrom, e já fiz o biquinho. Aquele biquinho russo, olha só, bem simplesinho. Aí, o meu pé do vaso, eu já fiz como tapete, igualzinho. Um, dois, três, quatro, depois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais uma carreirinha, e o pico. Olha lá, meu tapete é igualzinho. Mesmo número de carreirinhas. Então, ficou assim os meus tapetes. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Por favor, se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, comenta, leio todos os comentários, tá bom? Um beijão a todos, e até o próximo vlog.